Seguindo aqui a sequência dos olivos que começam a estrear nas suas empresas, vou falar aqui de dois casos na zona norte do Rio de Janeiro, primeiro da Vila Real, quando ela adquiriu primeiro seus micros, depois de muito tempo sem comprar os micros na sua pronta, voltou a comprar com o modelo F2400 da Caio, chegando na linha M51, agora mais desses modelos foram colocados nas ruas, e agora com um detalhe, pela primeira vez chegando também na linha M52, com apenas um carro desse modelo, tanto a linha M52 quanto a linha M51, foram ônibus que durante muito tempo ficaram sem operar com micro-ônibus. A última vez que operou com micro-ônibus era na época que a transporte de estrela operava nas duas linhas, e logo depois começou a colocar um ônibus convencional menor, a Vila Real colocou um ônibus maior, e agora colocando de volta micro-ônibus, o que não significa que os ônibus convencionais deixaram de circular, até pelo que eu tenho acompanhado, continuam circulando os dois modelos, o convencional e o micro. Caso esteja errado, pode me corrigir. E sobre a Nossa Senhora de Lourdes, aqueles dois ônibus que pertenciam à Viação Ideal, que agora é da Nossa Senhora de Lourdes, começaram a estrear na linha 312, que é a linha Candelar e Olaria, que é uma das linhas que geralmente opera com carros maiores, tanto essa linha 312 quanto a linha 313. Então essa é uma novidade que eu dei no momento, atualizada, e sempre que tiver uma outra novidade, vou publicar aqui no meu canal, não deixe de receber as notificações, ative o sininho e para quem não é inscrito, se inscreva no canal, vocês não perderão nenhuma novidade aqui no canal e continue acompanhando os próximos vídeos.